Olá, aqui é a Thaynese Larkin fala. Eu conheci o canal da Elayne Olives, comecei a seguir ela nas redes sociais e segui todos os conteúdos que ela posta. Eu, em todas as lives, eu e meu marido somos pessoas assíduas, a gente tá sempre assistindo. E olha só, gente, eu descobri que a minha vida financeira nunca ia melhorar se eu continuasse sendo a pessoa que eu era antes. Eu vibrava baixo, vibrava nas frequências mais baixas. E melhor, gente, pra quem ainda não tá a maior confiação, pra quem ainda precisa ouvir isso. Eu acreditava que eu era uma pessoa boa e isso ia me levar ao sucesso, isso ia me levar aos grandes resultados. Mas não adianta eu me considerar uma pessoa boa se, na verdade, sim, eu tô vibrando em vergonha, em não aceitação, esse era o meu caso. Eu vibrava em vergonha. E aí essa não aceitação me derrubou, me derrubou, me derrubou, até que realmente a minha vida entrou em colapso. Apesar da gente se considerar pessoas boas, a gente vibrava muito baixo, a gente, eu principalmente, eu tinha uma não aceitação tremenda. Realmente, eu nunca fui um médico, mas realmente, eu acredito que já se tratava de uma depressão que eu tinha. Eu comecei a limpar todo esse lixo e era muito lixo, gente. Eu queria uma vida boa, eu tomei a consciência que eu queria uma vida boa e eu era uma pessoa que nunca ia ter essa vida boa se eu não limpasse o tamanho, a quantidade de lixo emocional que eu tinha. Estava tudo retido, estava tudo lá guardado. Então, você vai mudando o seu ponto de vista, é como se fosse um renascimento. Realmente, você precisa renascer, você precisa morrer aquela pessoa que tem sujeira emocional e, no meu caso, era muita sujeira emocional. Nunca eu ia ter uma vida de qualidade sendo aquela pessoa que eu era. E aí você salta, você sai como uma borboleta do casulo e se descobre como um ser divino. É como se uma vozinha interior me dizia, é isso, é isso, é isso. E agora você renasce e sabe que você está plantando algo que realmente vai te trazer o que você quer, não tem preço. Gratidão, gratidão, gratidão. Eu sou extremamente grata.